O que é a questão da generalidade? O que é que vai acontecer com os atos que o Chivali praticou a partir do momento que se soube que ele estava em claro conflito de interesse? Essa é a primeira questão. A segunda questão, não nos parece que o tribunal tenha provado que tenha notificado os serviços do CISA para confirmar a situação do Chivali. Isso baseou-se na informação única e exclusiva do réu António Agostinho de Rosar, que não nos parece que vai considerar tudo o que este indivíduo vai dizer como verdadeiro. Era preciso que o tribunal tivesse tomado ações transparentes, verificáveis, de que conferiu a situação do Chivali. Não tendo feito isso e tendo deixado de passar tempo desde o momento que soube que Chivali estava em claro conflito de interesse, nos remete, apesar do que disse antes, nos remete a uma situação de reforçar a ideia de politização do julgamento, de se tratar de se tratar de um julgamento político que é movido por interesses claramente políticos. Não fica claro exatamente quais, mas não há dúvida que a decisão do juiz neste momento se reveste abundantemente de fatores políticos para se mover nesta direção. E a outra questão é que há na tenda outros advogados que estão na mesma situação e se pode de alguma maneira estar a impurar o processo que se pensava que seria um processo histórico do mais importante julgamento para uma situação lamacenta, onde no fim o processo pode estar enfermar de ilegalidades, pode ser enfermado de ilegitimidade e por isso poder ilibar as pessoas com base em aspectos procedimentais do julgamento e novamente remeter o processo para um processo político, porque ele vai permitir que estes indivíduos que empuraram Moçambique e os moçambicanos para a pobreza vão ficar ilibados e vão limpar a sua riqueza, que amelharam de forma ilegal. O julgamento pode, de alguma maneira, estar a ser conduzido para ser uma lavandaria, na verdade, de legitimação deste dinheiro que foi amelhado de forma ilegítima. Não haveria melhor momento para mostrar que as dívidas odiosas foram contraídas num conluio entre este grupo de moçambicanos e um grupo de funcionários de bancos de forma ilegal, de forma ilícita e fraudulenta. Nesse sentido, e tendo o crédito suíço confessado estes crimes, logo deve cair em terra a dívida que se imputa a Moçambique, porque ela resulta de procedimentos administrativos ilegais, forjados, provados e confessados pelo próprio crédito suíço e não pode Moçambique continuar a pagar esta dívida, não pode, de maneira nenhuma, continuar a pagar esta dívida. Nota uma coisa aqui, há este acordo feito pela crédito suíço com o governo americano, que é um acordo lá do norte, onde vai pagar uma elevadíssima quantidade de dinheiro para o governo americano e aos moçambicanos, reduz apenas 200 milhões. Não, não pode. Moçambique e o povo moçambicano foram os mais prejudicados e lesados, devem imediatamente serem isentos de pagar e ressarcidos. Não é a questão de Moçambique não pagar a dívida, é também Moçambique e os moçambicanos, as moçambicanas serem ressarcidos pelos prejuízos. O quinhão de pobreza a que os moçambicanos foram sujeitos por causa dessas dívidas tem que dar lugar a uma indemnização elevadíssima por parte da Corte Suíça. Deixe um like e inscreva-se no canal. Obrigado.